Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí para o nosso canal, sigam a gente aí, ative o sininho, deixe seu like se gostar, se não gostar também deixe o dislike. Vamos aqui pela MG 459, uma rodovia aqui que liga Monte Sião, na cidade de Águas de Lindói, no estado de São Paulo. O tempo parece que está prometendo chuva aí, vamos ver mais para frente aí se a gente vai pegar uma chuvinha. Segunda-feira hoje, 8 de fevereiro de 2021. Já passei algumas vezes por essa rodovia aqui, aparentemente é uma rodovia boa. Claro, no estado de Minas Gerais é complicado as rodovias estaduais, o pessoal não dá muita atenção não, mas dá para rodar legal. Tempo fechado aí ó, saí de casa hoje por volta de meio dia, com destino a Jacutinga, não parecia que ia chover assim não. Então, vamos lá, vamos lá. Minas Gerais, eu sou fã de andar aqui pelo sul de Minas aqui, sempre que sobe um tempinho eu estou acelerando por aqui. Ponte sobre o rio Mojiguassu. Estamos aí a 25km de Monte Sião. E aí, você... Vamos lá. Peitudos? Um bairro ali chamado Peitudos. Um bairro ali chamado Peitudos. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitando para rodar um pouquinho aí. Para ir fazendo os últimos ajustes na moto aí. Para a viagem de abril, de férias, se Deus quiser. Jaguariúna, São Paulo e São Mateus do Maranhão. Agora vou fazer um trajeto aí um pouco diferente. Um pouco não, totalmente diferente. Eu vou passar em Brasília. De Brasília eu vou para Seabra na Bahia. Vou ficar uns dois dias na casa da mãe do meu cunhado. Até Seabra. Tem um rapaz que vai comigo. Rapaz ali de Jaguariúna, um amigo nosso. Edimário. Ele vai me acompanhar aí até Seabra. Que a família dele é de lá também. E deu certo dele. Consegui tirar as férias dele no mês de abril também. E nós vamos juntos ali até Seabra. E depois de Seabra eu sigo viagem em sola. Eu fiz um roteiro aí que eu quero conhecer a cidade de Paulo Afonso na Bahia. Quero passar lá também. Depois eu quero ir para a cidade de Cabedelo na Paraíba. Quero ir lá ver onde termina a rodovia trans... Inicia-se né. A rodovia transamazônica. O marco zero da rodovia transamazônica. De Cabedelo na Paraíba. Eu vou seguir viagem para Touros. Touros ali no Rio Grande do Norte. Quero ir lá também em Touros. Quero conhecer o marco zero ali da BR-101. Na cidade de Touros no Rio Grande do Norte. Depois de Touros eu vou seguir destino ali a Fortaleza no Ceará. Fortaleza eu quero chegar ali também no marco zero. No final da... No final, no início, não sei direito. Da BR-116. Em Fortaleza no Ceará. Saindo de Fortaleza eu vou... Sentindo a Sobral. Quero conhecer também a cidade de Sobral. Passando pela... Pela cidade de Tianguá. Tem uma serra ali que eu vejo no Youtube. O pessoal aí... O pessoal dos caminhões aí. Sempre postando uns vídeos muito bacanas de lá. Serra de Tianguá. Serra de Tianguá no Ceará. O último vídeo que eu vi foi... De um casal aí de caminhoneiros. São... Acho que é marinheiro da estrada o canal deles aí no Youtube. Dona Leila. E o esposo dela aí. Pô, show de bola o canal deles. Cheguei a pouco tempo no canal deles aí, mas... Estou acompanhando já o canal deles e... Estão uns vídeos interessantes. Uns vídeos muito legais. Eu procuro sempre tá... Tá observando, sabe? Os vídeos assim. Pelos quais onde eu vou passar. E... Sempre acha, velho. Você sempre acaba achando vídeo... Vídeo recente aí no Youtube. Esse canal aí... Marinheiros na Estrada. Marinheiros da Estrada, né? A novela da vida real. Como ele fala. Eu encontrei agora pouco esse canal aí. Faz pouco tempo. É um canal bem interessante. Pra quem... Quem gosta de viajar. Quem gosta de... De ver vídeos aí sobre as estradas. Um canal bem bacana. Depois ali de... Sobral. De Tianguá. Eu tô meio na dúvida ainda. Se eu vou... Sentindo a Periperi, Teresina. Ou se eu vou... Sentindo a Chapadinha. No Maranhão. Não sei. Ainda tô na dúvida. Desse finalzinho. De trajeto aí até São Mateus. Mas se Deus quiser vai... Vai ser uma viagem abençoada. Vai ser uma viagem... Gostosa de se fazer. Calculo eu que vai dar aproximadamente aí... Cinco mil quilômetros. Cinco mil quilômetros de viagem. Só de ida. Só de ida. Cinco mil quilômetros. Vamos ver aí se eu faço... Se eu faço em 10, 12 dias essa viagem. Aproveitando bastante. Conhecendo os lugares. Eu não sou fã não de... De correr não. Tem um lema comigo. Sempre o destino... É o menos importante. O que mais importa numa viagem é o trajeto. Faço uma viagem aí tranquila. Uma viagem bacana. Uma velocidade de rolamento boa. Respeitando as normas de trânsito. Procurando respeitar na medida do possível. As normas de trânsito. Uma viagem com segurança. Pelo menos... Pilotando sempre atento. Sempre... Atenção na pista. Atenção nos outros veículos. Porque além de pilotar pra você... Infelizmente aí no nosso país aí... Você tem que pilotar pras outras pessoas também. Porque você vê muita... Muita aí... Como eu posso dizer? Muita gente... Sem noção do perigo nos rodovias do país. Não são todos. Mas tem muita gente aí que abusa. Mas é assim mesmo, né? Quem tá na estrada... Tem seus riscos. Mas se a gente puder fazer a nossa parte aí... Procurar... Evitar tudo que for de mal aí... Já é uma grande vantagem. Já é uma grande vantagem. Na verdade eu... Eu tava pretendendo sair de viagem... De Jaguariuna... No dia primeiro de abril. Mas como eu trabalho por escala, né? E... Eu já tive com meu superior vendo a minha escala do mês de março. E eu tenho uma folga extra a cada domingo. E justamente... Essa folga extra do mês de março... Ela caiu no dia 28 de março. Então, consequentemente... Eu vou folgar... 26, 27 e 28 de março. Aí eu... Preenchi uma solicitação lá de dispensa... Do meu trabalho. Dispensa do meu trabalho no dia... No dia 30 de março. Aí eu já emendo... 27, 28... 29, 30 e 31 de março. Como eu trabalho na noite do dia 26... Eu vou descansar, né? O dia 27... E... Tô querendo... Começar a viagem aí no domingo... Dia 28 de março. Olha a chuva longe lá... Aí eu já... Já ganho aí... Três a quatro dias na estrada. É um planejamento, né? A gente tem que planejar... A gente tem que... Ter tudo direitinho pra... Pra procurar aí sempre... Diminuir a velocidade aqui que o pessoal tá... A operação tapa buraco aqui... Como eu ia dizendo aí... A gente tem que ter sempre um planejamento, né? Sempre sair de casa já... Com os locais onde a gente vai... Vai passar... Sempre previstos, né? Não é sempre o caminho que a gente vai seguir, né? Porque quem tá na estrada sabe como é, né? Quem tá na estrada... Às vezes tem imprevistos aí... Mas... Com o planejamento as coisas já mudam um pouquinho, né? Já ficam bem... Bem melhores... Esse ano, se Deus quiser, vai ser o quinto ano... Que eu faço essa viagem aí... Aproximadamente... Todo mês de férias... Eu rodo... Entre sete e oito mil km... Esse ano aqui... Vamos ver como vai ser, né? Vamos... Vamos com calma aí... Vamos... Vamos curtir um pouquinho... Vamos... Aproveitar o tempinho que falta ainda... O cara tá jogando... A terra ali... Dá medo... Jogando pedrisco ali... Vai que ele não veio a moto aí, né? Só fazendo aqui a operação tava buraco... MG 459... MG 459... Aí ó... Tá vendo a imprudência aí? O cara vem... Acelerando... Vem forçando a passar... Minas Gerais... Minas Gerais... Começando a chuviscar aí pessoal... Eu tô sem capa... Celular aqui de GPS... Tem que parar aí pra... Pra guardar o celular aí... Mas creio que der tempo de chegar... Chegar em Montesila... A chuvinha não vai... Não vai ficar forte não... Não vai ficar forte não... Opa... Se engasgando aqui... Desculpa aí pessoal... Fazer uma ultrapassagem segura aqui... Fazer uma ultrapassagem segura aqui... Como diz ali o... Rapaz ali do canal que eu tô sempre acompanhando também aí... Rodrigo Nogueira... Canal Rotas do Nordeste... Rapaz ali que tá sempre viajando de caminhão aí... Pô... O canal do cara é espetacular... Pra quem gosta de bons vídeos... De... De... De boas dicas... De segurança... De pilotagem correta... Vale a pena acompanhar o canal dele aí... Eu sou fã... Eu sou fã mesmo do canal Rodrigo... Rodrigo Nogueira... Canal Rotas do Nordeste... Chegando aqui na cidade de... Monticião... Creio... É um bairro... Acho que é um bairro ainda... É um bairro... É um bairro sim... Monticião... Devam ver... E não... É... A chuva já passou por aqui... A chuvinha passou por aqui. A chuvinha passou por aqui. A chuvinha passou por aqui. A cidade de Monte Sião, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Vamos lá, vamos lá. E tem também a manacá da serra, são dois tipos de árvores floridas. O manacá da serra é praticamente o pequeno. Ele flora o ano inteiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.